Saudações seja muito bem-vindo eu sou Fábio Carneiro eu estou colocando o cronômetro para começar aqui para gente fazer uma média aí né de gravação infelizmente a gente não tá conseguindo manter os episódios de 10 a 15 a gente tá mantendo os episódios de 15 a 20 minutos eu sei que é bastante coisa mas espero que você esteja gostando eu estou adorando gravar bom então estamos iniciando aqui o nosso nono dia terça-feira o nosso segundo dia da nossa segunda semana aqui na nossa jornada de estar o velho bom vamos ver como de costume aqui a previsão do tempo amanhã vai ser um dia muito acelerado muito bom nosso terceiro dia bom vidente tá hoje os espíritos são neutras vamos apagar aqui vou fazer o seguinte vou guardar isso daqui a gente tem mais madeiras para cá então como dito na última no nosso último episódio hoje a gente vai coletar suprimentos ó já tem coisa para colher aqui o que é isso aqui a data e temos uma batata aqui ó vamos aproveitar e plantar aqui essas duas sementes eu acho que eu esqueci de regar as plantinhas ontem não tem problema a gente rega hoje tá então a gente precisa coletar 300 unidades de madeira a gente já tem 81 então falta 60% basicamente ou próximo disso vamos cortar essas árvores porque elas são as fontes mais ricas de madeira e depois a gente coleta essas aqui no canto aqui tomar cuidado do lado que corta para não cair na água e você não perder os materiais né esse aqui caiu bastante coisa tá vamos só cortar mais essas duas madeiras a gente desce ele já temos 100 vou cortar para cima essa aqui espero que não caia muita coisa na água ela caiu para o lado aqui a gente tem coisa para pegar ó tá vamos descer aqui vamos coletar essas coisas vamos coletar tudo que a gente puder depois que a gente fazer aquela ponte a gente precisa juntar o máximo de recurso possível para conseguir dinheiro a gente não tem espaço como fazer lanchinho não dá para fazer lanchinho falta pinha droga então vamos cortar aqui nosso foco hoje é cortar madeira a gente vai porque em mim no próximo foco hoje é muito bom cara não é aquele jogo assim que você fica cansado sabe eu joguei minecraft muito tempo muito tempo atrás e de horas que ficava saturado de de construir coletar coisa Esse aqui não é tão exaustivo assim, ao ponto de você ficar com o saco cheio. Vou comer um lanchinho que eu tô ficando sem energia. Vamos juntar as 300 unidades de madeira. Queria guardar o lanchinho por conta da caverna, né? Infelizmente, se a gente ficar dormindo um dia pra coletar madeira, outro dia também, vai demorar muito pra fazer alguns objetivos. Vou ter que comer mais um. Eu acho que mais duas árvores a gente consegue, hein? 230, acho que mais duas. Vou cortar essa daqui. E eu acho que a gente vai gastar esse episódio aqui coletando recursos e no próximo a gente vai conseguir explorar lá. Vou comer mais um. Cavar todos os lanchinhos. Eu acho que vai ter que cortar mais uma. Não. Ih, vai ter que cortar madeira pra caramba. Acho que esse episódio ainda não vai dar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar já tirar um cochilo. Será que a gente não consegue encerrar cortando essa daqui? Olha, falta um, vou tentar cortar essa, aí, bom, conseguimos os recursos né, eu vou fazer o seguinte, como a gente só tem 6, 7 minutos de gravação agora, eu vou tentar dormir e ó, tem uma carta, vamos ver a carta, aqui a Romy, há muitas pedras espalhadas na sua fazenda, se houver o excesso delas, considere-me contratar para construir um poço para você, elas podem ser colocadas por toda a sua fazenda e servir como locais interessantes para encher o seu regador, apareça na minha loja com 75 pedras e mil de ouro, nem a pau cara, tem mais? Minhas fontes me dizem que você esteve no antigo centro comunitário, por que não faz uma visita? Meus aposentos estão a oeste do lago da floresta, na torre de pedra, posso ter informações sobre o seu problema com ratos. senhor rasmodeu, ih o feiticeiro cara, bom, vamos fazer o seguinte, eu tô com 13 só, vamos tentar dormir, vamos tentar dormir qualquer coisa, vamos ver se a gente consegue dormir, vamos tentar encerrar esse dia, a gente aumentou o nível de coleta, agora a gente pode fazer hambúrguer, isso é bom, a gente está no décimo dia, a gente foi praticamente um dia perdido no anterior né, mas não tem problema não, vamos guardar batata, balota, isso aqui, não tem problema não, porque talvez a gente até estenda um pouco esse episódio e faça dois em um, olá Fábio, gostaria de me desculpar por fazer a piada com a cabana do seu avô quando nos conhecemos, a casinha dele é incrível, mas saiba que você pode precisar de mais espaço num dia, é aí que eu posso ajudar, se você me trouxer alguns materiais, pagar uma taxa eu posso ampliar na sua casa, a primeira expansão que ofereça é uma cozinha, com uma cozinha você poderá cozinhar todas as receitas que aprender, enfim, espero que esteja começando a se sentir em casa no Vale do Orvalo, tem a carpa inteira, tá, tudo bem, só a cozinha a gente vai precisar para fazer pulsão e explorar de fato o, a gente tem que encontrar o feiticeiro, bom então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer esse episódio aqui só para concluir a ponte, a gente vai correndo fazendo essa ponte, infelizmente esse episódio vai ficar um pouco extenso né, mas se você tiver gostando eu acredito que você não vai achar ruim, porque eu estou gostando e vamos lá, estamos no nosso décimo dia, vamos falar com o tio aqui, o tio da barba branca, e aí tio, não conheço meu cliente para confiar em você, caraca, só vim dar bom dia seu ruim, ó tem coisinha aqui para coletar, onde que é aquela ponte mesmo é lá embaixo né, vamos descer, vamos aproveitar e pegar essa flor aqui, vai que a gente acha uma gatinha e já dá uma florzinha, é isso aqui, a gente não veio aqui né, abrir as nove, aqui é um velho, Alex, parece um ótimo dia para jogar bola, gostaria que você jogasse comigo, mas você não participa da sport sport, eu só assisti algumas pessoas levam o jeito para sport, conhecer o velho, e aí velho, Alex é meu neto, eu já disse isso, ele entrou na cadeira de rodas, tipo o professor Xavier, e essa velho, eu já falei com ela, já, falta muito para conhecer tudo já, falta 4 pessoas, vamos lá construir a ponte, a ponte, vou pegar isso aqui, o que é isso, vou mexer ali ó, vamos construir a ponte, bom, mais uma área para explorar, dá para coletar essas, ó dá para coletar tudo isso daqui, aqui é uma lagoa, dá para coletar isso aqui também, como eu só tenho 3 de madeira, eu vou descartar essa madeira, fibra também, porque talvez essas coisas aqui, dê mais dinheiro, tá, vamos coletando essas coisas, porque eu acho que vai dar dinheiro isso aqui, eu acho que esse aqui dá dinheiro, então são 3 né, um coral, um coral, dois coral, mas não tem uma estrelinha, só isso, abrir um lugar para pescar, pô sacanagem, 300 de madeira dava 600 de dinheiro, dá para construir, dá para cortar isso aqui, não, para 600 de dinheiro, eu tinha metade do dinheiro para construir um negócio, só, bom, já são 11 horas, vamos entrar naquele trailer, vamos entrar no trailer, aí a gente vai precisar, pera Deus, ah, não tem nada melhor que uma xícara de chá forte de manhã, é, se achar chá é bom, aí para com isso, é, cara, foi mal, cara, porque sem querer, vamos vir aqui, e aí dona, pã, ultimamente os tempos foram muito difíceis, perdi meu emprego como motorista de ônibus, se eu conseguisse o emprego de volta, eu conseguiria levar você para o deserto de Cálico, ah, ó, como que é o rolê, se a gente arrumar o ônibus, ela volta o teu emprego, a gente tem um meio de locomo, de, ai, um jeito de, de mudar de lugar, vamos ver se tem mais gente aqui para a gente conhecer, é do bigode, boa noite, posso ajudar? Ah, não, graças, olá, Fábio, que bom ver você, você é sempre bem-vindo aqui. Será que dá para jogar aqui? Rei da padaria. Caraca, ah, meu Deus, nossa, tá, lá um de novo. Então, direcional, eu miro para onde eu vou atirar. Ah, tinha um item ali. Tá, vamos lá, vamos jogar até dar game over. Ó, tem um item ali. Ah, ele apareceu, eu não vi. Acho que essa é a última vida. Ai, meu Deus. Ah. Menos uma vida. Sai, vamos, sai. É uma fechadura em forma de caveira. Estranho. Vamos para lá. Não. Ó, tem uma coisa aqui, ó. Tem uma coisa ali. Deve ser porque eu estou sem espaço no inventário. Eu vou comer essa raiz forte. Vamos ver. Sério que não dá para pegar? Bom, infelizmente, a gente não teve muito progresso nessa parte. Achei que ia ter bem mais coisas lá no... No... Depois da ponte, né? Então, próximo episódio, a gente vai falar o seguinte. A gente vai falar... A gente vai lá na torre do velho, falar com o mago. Né? Vamos falar com o mago. Dependendo do que a gente conseguir falar com o mago, a gente pode tentar explorar a mina. Eu acho que é um pouco cedo ainda, mas tudo bem. Então, vamos correr lá, vamos fazer... Vamos dormir. Colocar as coisas para vender. Se bem que eu estou com bastante... Vou cortar umas madeiras aqui. Vai dar que a gente está com muita energia. Para poder vender, né? Vamos cortar essa árvore aqui. Bom, já tem 19 minutos de vídeo. Vou esperar dar uns 20. Vou gastar esse último minuto cortando madeira. Pegando alguns recursos aqui. Perdi todos os recursos ali, ó. Boom pra caramba, né? Tem mais árvore aqui? Não, é uma mula, né? Perdi uma árvore inteira, cara. Não, cai pra aí, não. Ô, droga. Achei que ele ia cair pra baixo. Não pra eu cair pra direita. Eu perdi duas árvores, cara. Olha lá, onde eu... Droga, viu? Tô chateada, hein? Bom, já deu os 20 minutos. Eu vou terminar cortando essa árvore aqui. Vou lá pra casinha pra poder fazer... Pra poder encerrar o nosso décimo dia aí. Encerrar o vídeo. Porque senão vai ficar muito longo. Aqui a gente tá me andando dois dias, né? Pra variar, perdi três árvores. Que droga. Cara, eu perdi três árvores. Vocês têm noção? Tem que começar a pensar na direção que eu vou cortar a árvore. Enfim, eu já vou colocar umas coisas pra vender aqui. Lá já tem... Deixa ele quietinho. Vamos colocar essas coisas pra vender. E vamos encerrar o nosso dia, né? Esse episódio foi bem longo. A gente mandou dois dias só pra concluir a ponte. E infelizmente foi perdido. Porque a gente não conseguiu nada de mais. Espero que essas coisas deem dinheiro. Então é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porém, eu vou continuar o próximo episódio, né? Só vou fazer uma gravação diferente. E aí a gente vai ver o tanto que aqueles itens que a gente pegou lá na área. Que a gente conseguiu ter acesso a fazer a ponte. Se lucrou, se valeu a pena, né? Afinal de contas, as madeiras que a gente gastou. Elas são equivalentes a 600 de ouro. 600 de dinheiro. E a gente pegou só aqueles itens de diferente. Espero que aqueles itens, eles sejam... Mais lucrativos. Se não, infelizmente, não valeu a pena, tá? Vou ficando com o vídeo por aqui. Fique com Deus. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Forte abraço e fui. Fique com Deus.